As religiões pagãs criaram os demônios. Os teólogos cristãos atribuíram às religiões pagãs a criação dos demônios, ou então, uma deturpação da crença pura que havia em Adão e em Noé, causada pelo pecado original humano. A história da Torre de Babel seria um exemplo de como os povos se corromperam perdendo a crença original. Para os historiadores da religião, os cristãos, os historiadores cristãos, portanto, a primeira religião da humanidade era autêntica, dada pelo próprio Deus Adão e os primeiros humanos ali. Os povos teriam corrompido e deteriorado a crença primitiva por influência dos demônios e do pecado, de modo que foi necessário que Deus enviasse Cristo para poder reestabelecer a religião original. Os pagãs reagiram às acusações cristãs. O céu se escreveu negando que o cristianismo fosse a religião original. O filostrato, que viveu de 175 a 149 na sua vida de Apolônio e de Tiana, ele compara as religiões indiana, griga e egípcia e defende a tolerância religiosa. O Jamblico, que viveu de 280 a 230, ele defende o mesmo ideal, os cristãos não deram trégua. Pelo contrário, eles recolheceram, desenvolvendo ataques ao paganismo cada vez mais elaborados e depois até com violência. Alguns teólogos dessa época ganharam destaque perpétuo na teologia cristã, como o Minúcius Félix, o Tertuliano, o Noctâncio, o Firminos, o Clemente de Alexandria, o Origines, o Eusébio de Cesareia, o Santo Agostinho. No início da Idade Média, a Europa recolheu-se em seu interesse pelas religiões em geral, cristianizando-as com rigor. Os estudiosos de religião eram teólogos cristãos e, caso alguns se aventurassem em divulgar, outras crenças eram consideradas hereges, bruxos, inimigos da religião oficial, perseguidos. Foram empreendidas as primeiras emissões cristãs, alcançando os povos pagãos da Inglaterra, os nórdicos, os russos, mas não haviam interesse em conhecer suas crenças e sim em substituí-las pela religião cristã. O advento do Islã e do islamismo causou um despertar no assunto. Uma religião que crescia tão rápido, com tanta força, não poderia ser ignorada pelos europeus. Em 1411, Pedro Venerável encomendou uma tradução do Corão, livro sagrado dos muçulmanos, que teria sido ditado pelo anjo Gabriel Amalmé, Amuhamed. Os estudiosos muçulmanos também queriam conhecer outras crenças. As Biruni, que veio de 973 a 1048, ele descreveu as religiões indianas. O Ibn Hasn, que veio de 994 a 1064, escreveu o livro das soluções decisivas relativas às religiões, seitas e escolas, na qual falava do dualismo masdeísta e maniquil, dos brâmanes, dos judeus, dos cristãos, ateístas e das várias seitas islâmicas. O Averroes, que veio de 1126 a 1198, foi mais a fundo. Seguindo o método alegórico, ele concluiu que as religiões manoteístas eram todas verdadeiras, crendo no mesmo Deus, que teria nomes diferentes em cada seita. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, e salvo poder ler novamente em uma outra oportunidade. Até a próxima.